Música Cerca de 170 alunos das oficinas descentralizadas do projeto Nosso Bairro em Pindamonhangaba participaram do evento de encerramento das aulas de dança de salão, balé infantil, jazz infantil e adulto ministrado nos bairros Jardim Resende, Vale das Acácias, Vila São Paulo, Jardim Heloína, Andrade, Cidade Nova, Vila Rica e Campos Maia Apresentações artísticas dos alunos e entrega de certificados a brilhantar o evento que aconteceu no Teatro Galpão Hoje nós tivemos um espetáculo, podemos falar, foram as apresentações das oficinas de bairros que se estenderam aos centros comunitários Hoje nós tivemos a participação do bairro Vale das Acácias, o bairro Vila São Paulo, Jardim Heloína, bairro do Andrada, Cidade Nova São vários bairros e várias oficinas, tivemos também a apresentação de jazz, jazz adulto e infantil Tivemos a apresentação de dança de salão e balé Então foram atendidos mais de 170 alunos, foram beneficiados nesse programa E hoje eles apresentaram um pouquinho do que eles aprenderam Eu fico contente aqui no final desse programa porque esse balé, esse jazz, essas danças A gente sempre pensava no passado em fazer esses centros comunitários nos bairros para atender a população de cada bairro E é muito forte isso porque as pessoas precisam, lógico, mudar numa cidade, melhorar a cidade, é através, lógico, dessas ações Foram quatro meses de atividade, durante o período eles tiveram ensinamentos básicos de coreografia, ritmo E também o interesse pela dança, a partir daí a gente também demonstra o interesse que o aluno tem pela dança Tem aluno que dá continuidade, tem aluno que para, mas é o suficiente para você poder praticar uma dança de salão no baile É o suficiente para você ir no baile, fazer uma virada, alguns passos E o balé é o iniciante, né? Dá para abrir o interesse do aluno se ele tem realmente o interesse de participar da dança de balé É um programa muito interessante, é um programa que está em parceria hoje com a Secretaria de Esporte Que é o Ative a Idade e também é um programa Crescendo com Esporte, que são as aulas das crianças E a cultura, a música, a arte, o esporte é muito importante para o crescimento das pessoas Então a gente pega aí hoje mais de 170 pessoas, crianças, jovens, que começam a se mostrar para a sociedade Então isso faz parte, logicamente, ficar no íntimo da pessoa, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos Ela também fez parte de Pina Monhangaba Então é isso, o bairro crescendo, se organizando, melhorando a qualidade de vida das pessoas Eu fico muito feliz, agradeço a todos os professores, agradeço a Gislene e essas crianças, né? Que a autoestima delas cresçam, que a gente sabe que é importante Foi Deus que fez o mundo, o céu, o rancho das estrelas Eles estão bem, se eles têm um cara, conversando por elas Fez a mão aqui, pra ter mostrado a missão Só que eu consegui o caminho Quem é a sua casa, por mim Ele é quem sabe o que é 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 A noite do outro Como a gente vai louca Nos encontramos duas vezes na semana E são duas horas consecutivas de aula Nós lecionamos dança de salão Alguns dos ritmos, ou bolero, ou forró, samba de gafieira E soltinho E, na verdade, o que foi apresentado aqui é um pedacinho só De todo o trabalho que é feito De consciência corporal De integração, de socialização Que a gente faz com eles Pra dança dois Porque é uma dança que aproxima muito É uma dança que Ela dá muito prazer E ela integra O diferencial da dança de salão É que ela é um instrumento de integração mesmo Então é uma vantagem pros idosos E pra quem gosta também Não necessariamente só pra quem é idoso A gente convida você Se você quiser fazer parte Na terça e na quinta-feira Lá no CCI Centro de Convivência de Idosos Lá do Vila Rica Fiquem à vontade pra aparecer Das seis às oito da noite Tá bom? Mais cinco bares serão beneficiados A partir de abril Com as oficinas de lazer De dança de jazz, de ballet Dança de salão, enfim Então eu aproveito pra convidar E a população de Pindamonhangaba Ficar atentos nas divulgações Quais os bairros que serão beneficiados A partir de abril Com as oficinas de dança E a população de Pindamonhangaba A população de Pindamonhangaba E a população de Pindamonhangaba Música E faz milhares Nossos dias Sempre procura, mas ela não vem E esse apetite no mundo tem Eu deixo os gritos no jeito que não pode aguentar Esse apetite aumenta o meu desejo Eu não tenho a hora de alguém passar Por isso eu vou na casa dela Faça o seu que você tá procurando é um cara como eu Faça o seu, faça o seu que você tá procurando é um cara como eu Portanto, de clausuras E da força das manhãs Faça o seu, faça o seu, faça o seu Faça o seu, faça o seu O teu mundo é o meu nada Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.